Oi gente, eu sou a Amanda e bem-vindos ao canal Leve Letras. Esse é o segundo vídeo da série Estudos do Discurso. O primeiro vídeo já está aqui no canal, vou deixar aqui nos cards para vocês, que eu falo sobre as contribuições de Gramsci para os estudos do discurso. E hoje vamos falar de Mikhail Bakhtin. Esse é um nominho super famoso, seja para os estudos literários ou para os estudos linguísticos. Então vamos saber quais são as contribuições de Mikhail Bakhtin para os estudos do discurso. Se você é novo aqui no canal, gosta desse conteúdo, já se inscreva, deixe seu like e vamos ao vídeo. Antes de falarmos especificamente sobre as contribuições de Bakhtin, é importante ressaltar duas informações. A primeira delas é que se fala em Bakhtin ou Círculo de Bakhtin. E esse Círculo de Bakhtin, ele mudou várias vezes, tanto de integrantes como de lugar. Bakhtin mudava-se constantemente entre as cidades, até por fatores políticos da época. E onde ele chegava, ele atraía esses intelectuais que gostariam e tinham interesse por discutir língua, literatura, arte, cultura, enfim. Então, um dos princípios que devemos falar aqui é a questão da autoria, que muitas vezes não se dá para falar quem é o autor de tal texto. Se é Mikhail Bakhtin, se é Valentin Volanoche, alguma coisa assim. Porque para eles, exatamente, a autoria já está pressuposta ali no dialogismo, as várias vozes, em um conversa com o outro. Então, todo o trabalho do Círculo de Bakhtin, ele é um conjunto, é um trabalho entre integrantes, não é algo de uma pessoa só. E um outro ponto importante a se ressaltar também é que muitos dos trabalhos desenvolvidos pelo Círculo de Bakhtin, e Bakhtin, enfim, companhia, foi desenvolvido numa época de aceitação e exaltação das diferenças linguísticas dessas variedades, tudo que perpassa, e a gente acredita, dessa heterogeneidade da língua. Mas, boa parte foi publicado já numa época política, ali na Rússia, em que ali na Rússia, politicamente falando, havia uma força em unificar língua e cultura. Então, aquela visão de aceitar as variedades linguísticas e tudo mais foi acabando, e foi ficando uma coisa mais repressiva. Então, tudo isso vai influenciar na circulação dos seus trabalhos e também no que ele e o seu Círculo acreditam. Então, agora, ressaltando esses dois pontos, vamos então ao que Bakhtin e seu Círculo acreditavam. Ideologicamente falando, o Círculo de Bakhtin acredita a linguagem como um lugar de conflitos, um lugar da diversidade, em que a identidade é construída exatamente nessa relação com o outro, nessa diversidade cultural, de pensamento, até porque, muito famosamente, se fala que exatamente Bakhtin considera que a palavra tem duas faces, o caráter ideológico, o caráter do signo material. Então, isso é muito importante e vai perpassar todo o trabalho bakhtiniano. A partir disso, partimos para o conceito de enunciado concreto. O que seria o enunciado concreto? Primeiramente, bem resumidamente aqui, vale ressaltar que algumas definições são de que enunciado é a frase, aquilo, o material, e a enunciação é onde aquilo acontece. Ou seja, o enunciado seria como se fosse um produto e a enunciação o processo, né? O enunciado está dentro de uma enunciação, até porque, a partir do momento que a gente fala, a gente fala em determinado contexto, em determinada situação. Então, o enunciado concreto, ele vai unificar aí todo o processo material, seja ele visual ou verbal, imagens e palavras, e também o contexto de produção, circulação e recepção. Ou seja, não adianta saber quem fez, mas para quem fez e em que ambiente fez, certo? Tudo isso vai significar, ou seja, o processo e o produto da enunciação são constitutivos do enunciado. Ficou confuso? Calma aí que a gente vai explicar. Ao se deparar com o texto, a gente deve levar em consideração o contexto de quem escreveu, para quem escreveu e onde aquilo está circulando. Tudo isso é constitutivo desse enunciado, dessa enunciação. E por que isso acontece? Bom, a enunciação, essa parte do contexto, da circulação e da recepção, elas não são só fatores externos ao texto que vai significar construir o sentido. Ela faz parte e é fundamental para se construir esses sentidos da enunciação e enunciado. E o tamanho do enunciado, aquilo que é dito, não importa. Se é uma frase, se é um romance de 300 páginas, se é um texto curto, o que vai estabelecer os limites desse enunciado é exatamente o sentido, a significação. Dessa forma, nessa teoria, sentido se desdobra em dois pontos, em tema e significação. A significação é constante. Se eu sei, por exemplo, o significado de uma palavra, toda vez que eu me deparar com ela, eu sei o que ela significa. Mas, o tema, ele não é constante assim. Ele é instável exatamente por estabelecer, podemos dizer assim, os contextos de produção. Ou seja, nunca o tema ou a enunciação será a mesma. Por exemplo, você sabe qual o significado da palavra Deus. Essa significação da palavra Deus, ela é constante. Mas, toda vez que ela for dita, o tema, ou seja, a enunciação, o contexto, será diferente. Aqui no livro mesmo, traz um exemplo super sucinto, super prático de entender, por exemplo, de um fumante. O fumante fala adeus, como se não fosse mais fumar, ele tira o cigarro da boca e fala que nunca mais vai fumar. A enunciação, o tema dessa significação, dessa palavra, é um. Mas, vamos supor que ele volte a fumar e tal, e passa um tempo, ele decide novamente parar de fumar e fala novamente adeus. Já não é mais o mesmo tema. Por mais que pareça ser o mesmo contexto, a decisão de parar de fumar, O sujeito não é mais o mesmo, porque se ele decidiu voltar e decidiu parar novamente, há algo passando aí em sua mente. Talvez o contexto de produção, onde ele estava, com a família, numa roda de amigos. Tudo isso vai fazer parte, então, de enunciado e enunciação. Assim, a partir dos trabalhos de Baquetim e seu círculo, podemos ver que os textos ou enunciado estão ligados diretamente às atividades humanas, em que há uma relação forte aí entre o sujeito situado na história e no tempo, ou seja, nas condições de produção, um sujeito que dialoga com o outro. Um belo exemplo disso são os gêneros discursivos. Vou deixar aqui nos cards para vocês verem, mas, basicamente, é essa tomada da palavra, a tomada do gênero para se posicionar dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade, e agir sobre o outro através das palavras, do seu discurso. Ou seja, sempre a linguagem, o enunciado, é uma atividade humana e que desempenha alguma função aí na sociedade. Importante lembrar também que o signo para Baquetim, ele não é linguístico, mas ideológico, porque ele sempre é carregado aí de sentidos, de significados, e que também demonstra e vai variar a partir da posição social de quem diz, a condição histórica, social, ideológica, cultural, enfim. Tudo isso vai significar, e esse sentido já são carregados nesses signos que utilizamos no dia a dia. Aqui a gente pode levemente já perceber essa contribuição, lá que a gente vê na análise do discurso francesa. E New Orleans fala muito disso. Os sentidos, as palavras, já chegam até nós carregadas de sentido. Já podemos ver essa leve contribuição aí. Além disso, dessa questão do signo, que já vem carregado de sentido, outro conceito fundamental, que já falei no vídeo anterior, é o dialogismo. Dialogismo, por isso, põe diálogo. Mas não é aquele diálogo face a face, precisa estar presente com alguém ou falar com alguém diretamente, como a gente fala no WhatsApp, nas redes sociais. Mas entender que o dialogismo é um sujeito falando com o outro, mesmo que a gente não saiba quem é esse outro, e que o que a gente fala já é retomando o conceito de textos e discursos passados. O dialogismo é exatamente esse diálogo entre sujeitos, que não necessariamente se conhecem, são determinados ali no discurso, e também de discursos passados. O tempo todo a gente remete discursos passados, e também jogamos, o nosso discurso fica aberto para novos discursos, novos apontamentos. Ou seja, é um constante processo de ir e vir. Na análise ideológica do discurso, a própria ideia de dialogismo está ligada à concepção da língua como interação verbal. Não há enunciado concreto sem interlocutores. É necessário os interlocutores, os sujeitos, dessa relação de dialogismo para que se faça o enunciado concreto. E isso também está ligado à polifonia, às múltiplas vozes. Essas múltiplas vozes não é só várias vozes no mesmo texto, várias vozes no mesmo discurso, mas vozes que se relacionam e que se conversam. Ou seja, vozes que conversam sobre o mesmo assunto, que vem contrapor, que ou contradiz, ou complementa. Enfim, há várias relações aí dentro dessa polifonia. Mas, se aqui dizemos que o sujeito é atravessado por essas múltiplas vozes, tem esse dialogismo que a sua fala remonta a saberes passados e também aponta para novos, será o sujeito único? Lógico que sim. Não é porque ele remonta a conceitos já ouvidos, que ele já sabe e aponta para outros, que ele não é único. Por mais que a gente sempre fale algo que a gente já ouviu, já leu, até porque a construção da fala, do diálogo, do discurso, enfim, é uma construção dialógica, o sujeito é único a partir do momento que monta o seu discurso. Cada um monta o seu discurso, articula suas ideias de uma forma única, de uma forma sua, própria do seu ser, da sua forma de abordar determinado assunto. Várias pessoas falam sobre o mesmo assunto, mas cada uma fala de uma determinada forma, articula palavras diferentes, trazendo mesmas ideias ou complementando ou contrapondo. Ainda que Bakhtin e seu círculo não tenha metodologicamente, teoricamente, vamos dizer assim, sistematicamente definido uma análise do discurso próprio, não se pode negar as contribuições de Bakhtin e seu círculo, que foi fortemente uma das maiores contribuições para os estudos do discurso. E a contribuição do pensamento bakhtiniano para os estudos do discurso, que a gente pode destacar mais fortemente, é indicar que os sentidos do enunciado concreto constroem-se numa relação entre a materialidade da língua, do enunciado em si, com as forças históricas e sociais, ideológicas. Ou seja, é uma relação entre língua, material linguístico e material histórico que vão determinar esses sentidos e aí que vão ser difundidos e estudados nas mais formas que temos aí hoje de estudos do discurso, as diversas correntes. Então, com esse vídeo, vocês puderam perceber que essas contribuições de Bakhtin estão presentes fortemente, essa ideologia, essa relação do sujeito, do enunciado concreto referido ao seu exterior, ao contexto de produção, em várias abordagens aí dos estudos do discurso. Na discurso francesa, podemos ver essa materialidade histórica, análise crítica do discurso, enfim, outras mais que abordam os estudos do discurso. E se você gostou desse vídeo, já se inscreva no canal. O primeiro vídeo, como eu disse, já está aqui do Gramsci, vale a pena ver também, porque a contribuição dele foi muito grande também para os estudos, vários conceitos. Esse é Bakhtin e teremos mais vídeos aí de pensadores, filósofos, sociológicos e linguistas para os estudos do discurso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, compartilhe com os amigos e vamos juntos neste vasto universo da linguagem verbal humana. Tchau!